E aí, meu povo cheiroso! No vídeo de hoje eu trago uma dica da dona Natura. Então eu peço que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo, além de que vou te convidar a conhecer o meu espaço digital da Natura, onde eu estou dando 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Então aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável e junto com esse link clicável eu vou deixar o cupom e junto com o cupom eu vou deixar a data na qual estará valendo ou até quando estará valendo esse cupom de 25%. Então aproveitem que é um presentaço do Taiguara para todos os meus inscritos aí do outro lado. Tá bom? Então, gente, hoje quem eu trago aqui para falar para vocês é uma marca, é um perfume de uma linha da Natura que eu gosto, que é uma linha que eu considero bem compartilhável. Eu não vejo os perfumes indo muito para uma vibe muito feminina ou muito masculina. Para mim, eles são meio termo, tá? Porque são perfumes amadeirados, mas tem muito frescor. Não combinam em qualquer ocasião. E hoje o perfume que está na Berlinda é o Sintonia Impacto. Tá? Nessa embalagem, né? Bem simples, mas bem bonita. Esse daqui, gente, é um rocheado. Acho linda essa embalagem. É porque não dá para perceber, mas ele tem um frasco roxo, meio escuro. É lindo demais, gente. E esse bonitinho aqui tem notas amadeiradas, tem cedro, tem breu branco, tem notas florais. Eu acho ele um perfume mega compartilhável, como eu disse. É um amadeirado muito refrescante. E eu até me surpreendi, porque quando você vê esse nome Impacto, você espera um perfume muito impactante. Mas eu acredito que o impacto dele, desse nome, seja porque ele te deixa impactado quando você borrifa e descobre que ele é um perfume mega gostoso. Que não agride quem está do seu lado. Te deixa perfumado e é mega compartilhável. Então o impacto dele é por esse lado, no meu ponto de vista, tá? Então ele é um perfume que fixa em média na minha pele de 5 a 6 horas. Com projeção de quase 1 hora. Então Sintonia Impacto é um amadeirado delicioso e que segue também o resto da linha, que também tem essa proposta de serem perfumes amadeirados, porém mais frescos para o dia a dia. Então Sintonia Impacto, nessa embalagem bem bonita, que muito em breve estará ganhando um irmão, gente. Que é o Sintonia Instinto, que vem num frasco vermelho maravilhoso. Estou muito, muito, muito alucinado para testar o novo Sintonia, porque eu amei a embalagem. E vermelho me conquista, né? Enfim. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.